Um vídeo muito rápido para fazer o meu wrap-up de dezembro, ou o meu vídeo de leituras do mês de dezembro. No mês de dezembro eu apenas, apenas, até parece que foram assim tão poucos livros, em comparação com muitos outros meses do ano, foram menos livros, mas mesmo assim foram mais do que aquilo que eu estava à espera de ler, principalmente sendo que mais de metade do mês eu não praticamente não tinha terminado nenhum livro. Eu terminei 8 livros, li ainda 30 contos, essa parte aí eu fiquei também um bocadinho surpreendida, mas enfim. O total de 2.125 páginas, que foram, não sabe, menos do que aquilo que eu costumo ler, mas foram páginas na mesma. 3 escritores do sexo masculino, 4 autoras, 6 livros em inglês, 2 livros em português, foram 7 livros físicos e um audiobook, e ainda consegui terminar 2 livros da minha tibia para 2019. Ficaram 9 livros que eu queria ler em 2019, começados a ler por terminar, mas depois falo mais sobre eles no final do vídeo. Li 3 livros de contos, 2 clássicos, sendo que um dos clássicos é moderno e o outro é um clássico não moderno, antigo. Um livro de banda desenhada, um livro de horror e um livro de fantasia. Dei 2 estrelas a um livro, 4 estrelas a 4, 4 estrelas e meia a 2 e apenas um livro recebeu 5 estrelas. Por ordem de término, o primeiro livro que eu terminei foi aqui o Seven Gothic Tales da Isaac Denison, que eu já tinha começado sei lá quando, mas finalmente terminei. Gostei bastante de ler estas Seven Gothic Tales, gostei mais umas do que outras. Eu falei um bocadinho mais sobre ele no meu primeiro diário de leituras do mês de dezembro. Não me esqueço de deixar os links para isso aí em baixo, caso haja alguém que queira saber mais sobre aquilo que eu achei do livro. Depois o segundo livro que eu terminei foi o Her Body and Other Parties da Carmen Maria Machado. Eu também falei mais sobre este livro durante o meu... Eu não me recordo se foi no primeiro diário de leituras ou se será que foi no segundo diário de leituras. Se calhar ainda foi no primeiro diário de leituras. Foi o livro que eu dei duas estrelas. Não é que eu não acho que haja alguns temas importantes no livro da autora. Eu não gostei da maneira como ela quis abordar estes temas. Achei que era um livro demasiado obcecado com sexo. E os mesmos temas poderiam ter sido abordados sem ser... ter essa obsessão tão grande. Mas lá está, eu falei melhor sobre este livro nos meus diários de leitura. Depois de seguida terminei... Terminei não, comecei e terminei. O The Running Man, que é um dos livros que faz parte aqui dos The Bachman Books. Richard Bachman é Stephen King, era um dos seus pseudónimos. O ano passado... O ano passado... O ano passado, 2018... Já estou em 2020 a gravar este vídeo, mas pronto, enfim. Em 2018 eu li os dois primeiros livros deste livro. As duas primeiras histórias. The Rage and the Long Walk. E o meu objetivo para 2019 era ler os outros dois. Road Work e The Running Man. E eu consegui fazê-lo. Gostei bastante do The Running Man. Não é o melhor livro de Stephen King, mas é um livro que faz pensar. E eu penso que também falei bastante sobre ele, ou... Bastante. Vamos dizer bastante sobre ele. Fiz uma pequena reflexão sobre ele num diário de leitura... Dois? Acho que foi esse. Bom, enfim. De qualquer maneira eu depois deixo essas coisas todas na descrição. Com links para os vídeos, caso ainda não os tenham visto. Li o Almanac Steampunk de 2019. Eu ainda não tinha... Já conheço algumas coisas sobre o Steampunk. Mas o Steampunk escrito em português ainda não tinha tido contato. E foi muito interessante. O Almanac tem coisas desde... Coisas que parecem artigos... Parece não. São escritas como se fossem artigos de jornais. Têm contos, têm poesia. Eu fiquei mais nos contos e na outra parte, que eram como se fossem artigos de jornais e revistas. Gostei bastante. E recomendo a quem quer saber um pouco mais, ou quem quer explorar mais este... Modo? Como é que uma pessoa define o que é que é Steampunk? Não sei. Mas para quem tiver curiosidade, o Almanac é uma maneira de conhecer alguns autores que estejam mais próximos deste género literário. Será que é isso? Depois li uma BD que me foi oferecida pela Paula, que é a Lenore do Roman Duce. Humor para lá de negro. Aquela arrasada assim, escuridão total. Fez-me lembrar o Happy Three Friends. Esqueci o nome. E havia também outra coisa que também tinha humor deste género. Mas mais tardias do que isto. Isto é dos anos 90 e aquilo que eu estou a dizer já é dos anos 2000. Isto é a história sobre a Lenore. A Lenore é uma menina que está morta. Obviamente que o facto de ela estar morta faz com que ela se encontre em situações muito caricatas. Mas depois há alguns que são assim quase psicopatas também. Gostei bastante da leitura. Depois terminei, comecei, terminei a leitura do Hogfather, do Terry Pratchett. Este é o 20º livro da série This World. É, salvo o erro, deixem-me confirmar aqui, exatamente, o quarto da série da morte. Adorei. Não vou falar muito sobre ele porque, ou pelo menos quero resumir isto assim a uma frase, ou um parágrafo. Se calhar será mais um parágrafo. Este livro fala sobre uma coisa que eu gosto bastante, que tem a ver com aquilo em que as pessoas acreditam. E uma coisa que acontece no This World é que quando muita gente acredita numa coisa, ou às vezes basta começar com uma coisa muito pequena, alguém acreditar em algo, faz com que essa coisa possa existir. Seja isso. Um Deus, um acontecimento, whatever. E isso para mim está relacionado particularmente com o poder de contar histórias. E isso ganha vida no This World. Obviamente que no nosso mundo não é tão fácil qualquer coisa se transformar dessa maneira, mas houve muita coisa que se transformou com uma pequena história que depois atingiu proporções astronómicas. Portanto é sempre bom ler Terry Pratchett, o humor dele, e obviamente que agora que já li este, tenho que ler os outros que estão para trás do 20 que ainda não li, que também não são muitos. Mas pronto, estou a atingir a metade da série. O meu olhar de pânico de pensar que vou terminar esta série nos próximos anos sem problema. Posso sempre voltar a reler os livros. Que é, a vantagem de reler livros é essa. Depois li o The Bell Jar de Sylvia Plath, do qual gostei bastante, e que já fiz um vídeo de opinião sobre ele. E o último livro que eu terminei foi o Wuthering Heights, da Emily Bronte, do qual eu tenho opiniões sobre a história, sobre os personagens. No geral, assim, no geral gostei imenso do ambiente. Daquilo que eu li das irmãs Bronte, ouso dizer que gostei mais do que a Jane Eyre, quero sempre dizer que é Jane Austen, mas é Jane Eyre. Mas isso foi por uma razão muito específica e que eu não quero entrar aqui porque é spoiler, é muito spoiler. E eu espero... acho que vou tentar fazer um vídeo de opinião sobre este livro em que posso abordar mais estes temas sem estar tão preocupada se estou a dizer grandes spoilers ou não. É que o problema é que eu fui para Jane Eyre, sabendo de um grande spoiler, e à espera que essa coisa fosse mais desenvolvida. Como não foi, e era a personagem que eu achava mais interessante, fica um pouco desolida com a história. Não quer dizer que eu não acho interessante a Jane Eyre na mesma e acho... O problema é que tanto Jane Eyre, Wuthering Heights e Orgulho e Preconceito foram livros que me foram apresentados como romances. E às vezes, e às vezes, não vos posso apontar coisas porque isto são coisas que vejo há... nem há anos, é mesmo há canos, que às vezes existe um fascínio por os romances. Ai, o Heathcliff e o romance que ele tem com o Kati é um dos melhores... Como romance, não acho. Não acho, aliás. É um dos sítios onde eu tenho opiniões. Em termos de ambiente, fantástico. O ambiente escrito deste livro é chuchu. Fantástico. Ou eu não gostasse de literatura, assim, puxar um bocadinho mais para o gótico. Também estava a esperar aqui de outra coisa. Mas eu vou guardar isso para a opinião. Vou guardar isso para a opinião e espero deste-lo aqui no canal brevemente. O que pode acontecer é que os vídeos do final do ano aparecerem todos antes da opinião. E por último, os vários livros que eu não consegui terminar. Um deles foi o Great Expectations, do Charles Dickens, que eu comecei a ler. É verdade que eu comecei a ler. Comecei a ler, não. Retomei a leitura. Mas o problema foi que depois de sair destes dois livros que me fizeram pensar bastante, foi um bocado difícil estar ali a pensar, eu tenho que ler este livro. Não, agora não preciso de calmar e tal. E depois volto ao Great Expectations, o mais breve possível. Ainda vez eu não ponho a ler os livros já para janeiro e termino o Dickens. Não terminei o Nosferatu, do Joe Hill. O Harlickin, do Bernard Cornwell. O Stories All New Tales, do Neil Gaiman e Sarra António. Que tinha sido um livro de contos que eu tinha começado há mais tempo. Não terminei o Vanity Fair, mas não há problema. Eu espero regressar ele durante o ano de 2020. Não terminei o The Mammoth Book of Haunted House Stories, editado pelo Peter Haining. Mas também não tenho problemas nenhum. Eu irei regressar a ele, se não for em Março ou Abril, será mais ou menos por aí. O Dune, do Frank Herbert, mas não faz mal, ele já está aqui preparado para ser lido em janeiro. O The Fall of Hyperion, a Sofia está à espera que eu termine o livro. É agora em janeiro, mas primeiro eu queria terminar o Dickens. E o Waylander 2, do David Gamal, que provavelmente será o próximo livro a terminar. Eu disse que o Dickensense é primeiro, mas eu devo terminar o Waylander 2 primeiro, só por ser mais fácil de ler. E tem-me apetecido ler coisas fáceis de ler, mas tá, eu cupo estes 2 livros. E foi isto que eu li durante o mês de Dezembro. Espero que tenham tido boas leituras durante, no mês de Dezembro. Não sei, o meu cérebro já não está a funcionar a 100%, e hoje é apenas ainda de 1. Espero que tenham gostado das leituras que fizeram, que 2019 tenha sido um bom ano de leituras. E se possível que tivesse sido melhor noutras coisas, fantástico. Mas se tivesse sido só um bom ano de leituras, já é muito bom. E até o próximo vídeo. Preparem-se que durante a próxima semana tenho vários, vários, vários vídeos a falar sobre as minhas leituras de 2019. E nem todas vão ser vídeos muito grandes, mas alguns vão ser vídeos um bocadinho grandes. Desculpem qualquer coisinha. E até ao próximo vídeo.